Música Fala pessoal, muito bom dia, Dariel aqui da empresa Embrepoli Hoje nós estamos aqui na propriedade da família Pisca Onde vamos trazer aqui uma novidade para vocês Escape cromado, escape direto aí da linha A74 e da linha A134, tá? Então esses tratores aqui que eles tem na propriedade deles Então vamos estar mostrando para vocês aí a instalação E como que ele vai ficar aí depois, o ronco, tudo certinho para vocês, tá? Então vocês aí que gostam dos nossos materiais aí Deixe seu like, segue nós aí nas redes sociais E bora lá para a montagem Música 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 Então pessoal, o Matheus já fez toda a instalação Aqui do escape Então vamos estar mostrando para vocês aí como é que ele ficou, tá? Então esse aqui, o A74, ele ficou escape direto Só que ficou na cor preta esse aqui, né? Então ele está diretão O ronco vai ficar muito top Que a gente vai estar mostrando para vocês E aqui do lado nós estamos com A134 Esse aqui também é o mesmo escape Porém esse aqui o cliente optou em colocar o cromado, tá? Também ficou muito top Escapão direto aí Vai dar muito barulho E vai ficar bem legal o ronco aí Essa questão do escape aqui Ele é cromado em 4 polegadas E ele já vem com esse grau Então ele não tem soldo aqui Ele já vem, a própria A própria peça já vem com o grau Para ele alinhar bem certo aqui com o sistema original, tá? Então ele já vem a flange aqui É só afrouxar os parafusos Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí para vocês Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Fazer o encaixe conforme vai estar mostrando o vídeo aí Transcrição e Legendas Pedro Negri